o povo que está aí falando isso coisa que eles querem entrar aqui uma história a bela é a bela tem certeza a luta tá eu vou fazer o seguinte quantas pessoas têm a galera que estão querendo invadir a casa que estão fazendo na minha casa é meia-noite 36 estão fazendo o que é gravar o que é o brilho de volta já falou mil vezes isso aí é o seguinte a boca é o seguinte e gringo de boa como é que você tá aprendeu falar em português aprendeu mas fala um espanhol para nós aí xinga eles estão pendurados no portão que já não apareceu no meu vídeo passado ali eu tava com o drone era você então tá chegou chegou mais gente é uma gente aí é o seguinte desencana episódios não vai dar para vocês é mais um gringo ali qual país venezuela qual que é a cidade da venezuela lá qual que é a cidade que é a cidade maturin maturin tem que ver nós empinando você tá venezuela também nasceu lá tá eu vou sair aí fora aí para tocar a ideia que você é o cara doida cara foi na minha casa é o seguinte galera deixa eu parar eu vou mostrar para vocês hoje o meu site de roupas daqui a pouco eu já vou deixar o link na descrição você pode entrar lá e já vi você mesmo ela vai entrar aqui ó calma aí calma aí deixa eu tive que entrar aqui para explicar eu deixei meu computador aberto lá galera eu vou espera vamos lá então só vou atender eles aqui e dar uma atenção para os moleque aqui galera que estão querendo muito ver minha filha só que agora é muito embaçado ele vai pegar ela tá ligado muito embaçado agora o que vocês querem primeiro eu vou falar eu vou mostrar vem que eu dá um espalho que seja um negócio fica aqui na janela aqui ó eu vou colocar a câmera aqui ó acho que aqui pega vocês também já vou aí só deixa eu mostrar um pedacinho para vocês verem aqui e você eu quero a opinião de vocês tá pode ser sincero pega a visão pega a visão olha só olha só as camisetas do canal rapaziada vocês acham que ficou massa muito bom ó essa aqui ó branca ficou massa né eu achei tesão também olha essa azul aqui ó é a verde mas olha essa azul que da hora mano eu gosto da azul cara caraca ficou zica mano bom eu vou comprar essas camisas nesse vídeo aqui galera para mim ver para ver se eu vou gostar né mano porque aqui na foto tá uma maravilha é um tecido bom é muito bom é o mesmo que tá mas deixa deixa eu vou mostrar os outros modelos então tem aqui ó tem para mulheres né ó camisetinha assim top né ficou esses moletons chave mano olha só caraca o chave e a lobo pesado você acha que ficou massa cara ficou bolada logo mano olha só aqui galera é só atrás ó ó o cinza mano que da hora olha esse moletom cara é 160 pila é caro essas porra caro mas você vai comprar o que hoje um bagulho bom você gasta caro aí a camiseta das antigas galera essa aqui é a do meio tá ligado a antiga é limitado mano vai ter muita coisa atrás podia atrás podia fazer o quase nada então tipo assim ó o site eu não aprendi nem mexer ainda tá ligado tô eu tenho que mexer nisso aqui hoje porque não foi o que fiz né mano oi cara não faço ideia cara esse aqui é caro galera então depois eu vou entrar no site vou ver com calma e vou comprar todos os produtos aqui mano ó até que é boné mano ó tem um boné cara olha que da hora o que eu quero falar compra os moletom o qual desses boletos você escolhe o branco chave né caraca ficou insano mano tá insano o top mano bonés ó moletons ó os moletons ó esse preto que ficou insano cara caraca olha esse preto galera cinza também ficou massa eu vou comprar todos produtos hoje galera pra mim ver camisetas nossa vai ter a das antigas já tava então as camisetas que eu gostei mesmo tô sendo sincero com vocês que eu gostei mesmo foi essa aqui ó vai essa que ficou debochada esse triângulo que ficou lá e ti drive fit j s o que tem aqui tem bastante produto galera nessa loja mano canecas não tem caneca também olha aí tomar um cafezão de mais cedo olha só caraca mano que da hora velho o que é que tem que tem que visitar para lá lá mano olha isso isso aqui é uma roupa do cachorro velho sabia mentira eu tô louco pra comprar isso aqui pra ver se dá certo na cachorra mano camiseta de cachorro velho olha isso aqui caraca ficou debochada essa logo cara tem muitos produtos mano caraca o tem avental velho que da hora mano pra quem é seguidor do coisa é cozinheiro é bom agora é o seguinte rapaziada eu vou fazer uma compra eu vou comprar todos esses produtos e depois eu vou aproveitar que vocês estão não não agora né mano quando chegar né o produto tem que chegar em casa pra mim ó vamos ver o que tem de lançamento daqui ó eu uso 14 e lembrando galera tudo isso aqui é limitado mano eu uso o tesouro 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 o moletom ficou bolado bolado esse moletom você é louco mano ó atrás do moletom é assim ó galera atrás do moletom é assim só que eu não sei nem mexer nisso aqui galera nossa tem isso aqui ó olha esse detalhe aqui também né cara ó caraca que tesouro mano tá mas é isso família depois eu vou ver com calma aqui eu vou aprender a comprar nisso aqui que eu nunca comprei em site assim tem que ver não deve ser difícil né mano deve ser fácil passa a câmera passa a câmera deixa eu só meu negócio aqui cara aqui ó galera você vai aqui do lado ó aqui ó selecionar a cor tamanho ai já não sei mano eu vou precisar de ajuda aqui daí ó coloca aqui o CEP pai compra é isso eu vou ver depois eu vou comprar todos esses produtos pra ver qual que é os mais top agora é o seguinte o que que vocês querem da vida vamo lá então vamo lá então vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá hoje pega a câmera aí meu Deus agora teve bom vamos ter que despachar vocês rapidão essa rua aqui é muito movimentada eu juro eu juro essa rua aqui é muito movimentada relaxa para quem que eu vou dar primeiro o quebrou o telefone o que vocês querem jogar eu não quero jogar eu não quero jogar eu prefiro gravar eu vou conseguir uma rua boa o cara já quer dirigir também relaxa pai relaxa vou dar um rolê com vocês vamos numa quadrinha bater uma bola eu vou passar por cima do inscrito invadindo minha casa aí entre pisar dentro manda entrar não lá atrás mas não dá para entrar esses animais caramba essa aqui que a tinta de piá mano que a tinta de piá mano o mande eles descer de lá mande eles descer de lá vai correndo vai correndo dela bicicleta aí ó que que a tinta ele tem a baixa de vidro aí pisar não dá para aguentar que a tinta de seis ó a senhora a tem um ardido aí cara tem um ardido aí você já viu ó ó eu vou deixar o que eu vou deixar eu vou fechar lá ó olha onde que esses piados tão louco Manda eles entrarem aqui pra dentro Aqui cabe dois Mano, muito obrigado Não, lá em cima a polícia pega Vou fechar o portão lá Vê se fechou lá Não mexe aí Fechou Fechou Vamos se esforrando Não dá Meu Deus, cara Vai no bolo Vai, ó, gordinho Sorta aí, amigo Aonde que é a quadrinha? Aonde que é? Não, não, pode passar Vai, vai Não, aonde que é a quadrinha? Deixa ele, pô Deixa ele Ah, a boca Ai, 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 agora fudeu, família Deixa ele Tem gente do lado lá Aonde que é a quadrinha? Aonde que é a quadrinha? Figueira, Figueira Aonde? Por que não? Qual? Aonde não vai bater a bola? Quadrinha ou Figueira? Não, quadrinha Quadrinha Galera, vou deixar essa gritaceira aí Aonde, caralho? Vira, vira Para isso Aonde? É lá É pra lá Caramba Tá vindo um gritando Ele não vai poder ir lá na Figueira Vamos aqui na rua mesmo Ele vai bater a frente Por onde? Ali em cima Vamos aqui na rua Vamos aqui na rua Aonde que eu vou? Vira, vira Ali, ali Tem quadrinha ali? Aqui na frente da minha casa Tem quadrinha ali? Aqui na rua Aonde tem uma quadrinha aí? Tem ela e não só ajuda O docinho É, tu vai na rua que eu vou Tu vai na rua que eu vou Tá, me guia aí então Só vai reto Tu sobra no que eu morro Tu sobra no que eu morro Deixa eu descer aí, pô O que eu vou de vai Vamos lá no teu lugar Vamos lá pra cima Vamos lá pra cima Vamos lá pra cima Vamos lá pra cima Tá, onde que vocês querem jogar um futebol? Na pra cima A gente na rua mesmo, mano Isso, aqui atrás A gente atrás A gente na rua mesmo A gente tem que vazar A gente aqui no salto Agora já era Agora você vai pro rolê com nós Tem que vazar Já tá por conta de noite Vamos lá no cemitério lá, cara Manda, manda mensagem Aqui, vou mandar mensagem pra tua mãe Aqui? Pode ser, pode ser Aqui? Pode ser, pode ser aqui mesmo Meu, que loucura, né, pesada Vocês são, é doido Tá, onde? Aonde? Aqui tá cheio de carro aqui, homem Como é que a gente vai jogar bola aqui? Aqui, olha, você tá cheio aí, ó Calma, ali, ó Nós vai ali na rua na frente ali, ó Não, vamos na rua Vamos jogar um futebol bem nesses granizão aqui, ó Vem aqui, ó Vamos lá no chardete Chama o Bruno, chama o Bruno Bruno Olha filha Olha aqui, gris Vamos arder um futezinho, abre aí, filho Arde aí, que nós vamos arder um futezinho Olha, grava direito aí, cara. Ele falou que é eu. Vai, aqui, ó. Bruno, cadê? Não, ele falou que é eu. Ei, grava eu e eu só um. Se inscreve no canal. Vai, vai, mete a boca, mete a boca. Vamos fazer um bobinho, então. Aí, ó, aqui, ó. Não, que horas são aí, mano? Ixi, faz atenção, vamos fazer um bobinho. Ó, não bobos. Não, bobos, não, bobos, não, bobos. Você é bom. Não, 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 não. É assim, é assim, vai. Vem. Fazer um maneta, né, cara? Fazer um maneta, né, cara? Nossa, tem hora. Tem gente jogando descalço nas pedras, assim? Tá bom pra quem? Vai lá, gringo, vai lá. Vai lá, vai na canela, vai na canela. Pega, pô, pega, pô. Nossa, mano, aí que futebol mais. Vai na canela? Ó, vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos ali na pracinha, ó lá. Que vamos ali, eu falei pra vocês me guiarem, vocês me deixarem nessa porcaria de terreno aqui, ó. Ali, ó. Ali dá pra fazer de bolsas, aqueles pilates. Vamos lá, dentro do parquinho? Aí, bora, 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 bora. Ei, tô com uma celebridade aqui, né, ó. Olha lá, aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Ah, mãe, tá assistindo esse vídeo, mãe? Ó, coração pra você. Te amo. Tuca, ô, Tuca. Te amo, mãe. Te amo. Até me amo, mãe. Eu vou lá, meu Brasil. Mi, 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 mi. Ó, mãe, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu vou te provar. Quando chegar em casa, por isso que eu demorei, eu tô aqui, eu tô aqui. Mas é melhor que o voca e o voca do dobro. Não, mas vocês gritam demais de usar lá. Ó, mãe, mãe. Se você tiver assistindo, não me bote quando chegar em casa. Eu tô pra fazer muito tempo. Ô mãe! Oh, já sinto do nome, cadê esse? Ô mãe, te amo! Ali na rua, anda... Não, mãe! Não peça mal! Não, sente certinho, Dini! Vamos passar mal, João! Vamos passar mal! Olha o outro lá em cima, ó! Ei, Sebastião! Aquele que sai aqui... Eu quero ver um negócio aqui, ó! Chega aí, mano, senta ali Eu vou rujear vocês e vamos ver quem aguenta mais Eu vou ser o primeiro Essa aí tá mais quebrada que eu É muito pesado É muito pesado, né, gringo Dá um corridão segurando aqui no ferro Dá um corridão segurando no ferro É muito pesado, né, gringo Vou tentar aqui, cara, que Deus vai me dar uma loucura Ô, nós temos que inventar alguma coisa, pesada Eu tive uma ideia boa agora, calma aí, calma aí Não, não, eu vou jogar Não, não, não é que sei Ai, ai Ô, ô, ô Ô, me solta, cara Sai fora Sai fora, louco Sai fora, pesado Sai fora Sai fora, seus po... Entra, gringo, fecha a porta Fecha a porta, gringo Sai fora, louco Sai, 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 sai Isso, isso, vou, vou Cuidado, deixa eu sair daqui Ai, ai, seu viado Ai Fecha a porta lá, gringo Fecha a porta, fecha a porta Vai pra lá, vai pra lá Olha lá, ela ficou Pode ir, pode ir, pode ir Vocês são tudo louco Olha meu chinelo, vem Olha de volta, olha de volta Não, eu não vou Desce Desce, desce, desce Sai daqui Sai daqui, cara Vai pra lá, vai Vai pra lá, cara Meu Deus Chegou mais um ali, ó, cara Deu, 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 deu Sai, gordinho Sai, sai, o lazarento Vai, vai, passa por cima, chora Que diabete, viu Passa por cima, passa por cima Vou, gordinho, vou passar por cima Deu o pé, homem Que que deu, não sei Não, gordinho, vai quebrar a chave, gordinho Desligou a caminhonete, o lazarento Você vem aqui, mexer aqui, você vê O que você vai fazer, Gil? Vai pra lá, vai pra lá, vai Não, tem que levar aqui Desce, 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 desce Vai, 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 vai Vai, desce Vai dar merda? Não, desce Deixa eu ir embora Desce Não vou levar mais isso aí, não Vai, acelera, acelera Vai, gordinho Vai pra lá, gordinho Vou passar por cima do teu pé, caralho Vai que quebrar Vai pra lá, gordinho Tira ele daqui, gringo Tira isso daqui, gringo Sai azar, mano Que loucura, velho E aí, o que que eu fiz isso aí, seus porra? Cuidado aí, cuidado aí Nossa, deve ter me entortado Toda a minha caminhonete Tão vindo correndo ali Olha esses guris, tá muito afogado, mano Isso é louco, que loucura, né, mano Olha aí Vocês não são fãs, não, mano Desce daí, seus porra Desce daí, seus porra Vai, desce daí Desce daí, cara Caraca, tem gente grudada lá ou não? Hã? Tem gente grudada lá? Só tem um, dois Dois grudados? Desce daí, seus porra Que loucura, né, galera Tão atrás ali, ainda, os morféticos Mano do céu, velho Que loucura, cara Eu quase apanhei dos piás ali, cara Lá vai Quase apanhei dos piás, cara Se eu não tivesse corrido, eles iam me coquear no pau ali, mano Você viu ali? Mano do céu Eu vou pra casa, não tem o que fazer mais, mano